Minhas amigas, meus amigos do Blog da Cidade, hoje é terça-feira, terça-feira dia 12, 12 de março de 2013. São exatamente 10 horas e 56 minutos. Eu acabo de chegar do cemitério A Velha Necrópole, na Praça Padre João Éfels. Eu lá estive para visitar a minha mãe e os meus familiares que lá se encontram, os meus amigos que lá se encontram, já falecidos. Eu sempre estive, sempre estarei, sempre vou estar junto com os meus amigos, os meus familiares que se encontram no descanso eterno, tanto na Velha Necrópole como no cemitério Parque da Esperança. A gente deve ter respeito, respeito muito grande com os mortos dos nossos entes queridos. Eu tenho a maior consideração, o maior respeito, não só pelos meus familiares que já partiram, mas também pelos meus amigos. São muitos, inúmeros, tanto na Velha Necrópole como no cemitério Parque da Esperança, na Avenida Matinho Campos, no bairro Esplanada. Mas a minha decepção hoje foi tremenda, a minha decepção foi absurda. Quando lá cheguei, tive informações que os senhores verão na postagem, no vídeo que eu fiz e nas fotos que eu tirei. Cemitério, gente, cemitério é lugar de descanso, descanso eterno, é lugar de respeito, é lugar de reflexão. É lá, é lá que nós estaremos, eu, você, nossos familiares, enfim, qualquer pessoa vai estar fatalmente um dia, uma hora qualquer, num cemitério, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Gente, o que os senhores verão a partir de agora é caso de polícia, mas eu de antemão já vou antecipando a minha opinião pessoal. Eu quero crer, eu quero crer, senhor Fernando, senhor Fernando Cabral, atual prefeito, eu quero crer que o senhor não saiba o que está realmente acontecendo agora, nesse exato momento, no cemitério Velha Necrópole, na Praça Padre João Éfels. Eu quero crer, porque, pelo que eu conheço, eu quero crer que o senhor não deixaria acontecer o que está acontecendo. Se o senhor não sabe, vai tomar conhecimento agora. E ainda mais, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o senhor, assim que tomar ciência do que está ocorrendo na velha necrópole, na Praça Padre João Éfels, vai chamar o secretário responsável, ou as pessoas responsáveis, e tomar as devidas providências em respeito, em respeito, aos falecidos, e principalmente aos familiares dos falecidos. Gente, eu vou encurtar o assunto, de tão indignado que eu fiquei. Senhor Fernando, veja, reveja, e tome as providências cabíveis. Está combinado? Um abraço. Amigos do Blog da Cidade, nós estamos aqui na Praça Padre João Éfels, de fronte ao cemitério Velha Necrópole. Nós estamos registrando aqui, para vocês verem, a situação, a real situação em que se encontra, é, aqui de fronte, o cemitério da Velha Necrópole. Está aqui, ó, cemitério da Velha Necrópole. Nós estamos registrando aqui, a situação, aqui de fronte, é, o cemitério Velha Necrópole. E nós vamos adentrar, aqui, o cemitério, está aqui, para registrarmos o que está realmente acontecendo, aqui na Cidade do Sorriso. Vamos lá. A situação é essa. A situação do cemitério é essa. Nós estamos registrando o que está ocorrendo, de fato, ocorrendo, aqui no cemitério Velha Necrópole, aqui na Praça Padre João Éfels. A situação em que se encontra, real, a situação real em que se encontra o cemitério Velha Necrópole, aqui na Praça Padre João Éfels. E eu gostaria de contar aqui para os senhores que, de acordo com a informação que nós temos, é, é que o senhor Fernando Cabral, o atual prefeito municipal, é, só podia me dar informação. O senhor Fernando Cabral cortou, é, hora extras dos senhores funcionários, é, só trabalham normalmente, e após o, 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 o horário normal de expediente, não é pago mais hora extra, principalmente nos finais de semana. É verdade? É verdade. Tá. Como é que fica, por exemplo, aí no caso aí, o senhor pode me explicar aqui? Deixa o moço entrar com esse aconselho, que ele trabalha aqui, eu sou. Fala mais alto, por favor. Eu sou aposentada, não posso, hein? Certo, mas estou dizendo o seguinte, o senhor pode me dar informação. É, a, 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 a pessoa, por exemplo, quando falece, após o expediente normal, é, me informaram que não pode receber hora extra e também não pode receber da família. É verdade? É verdade. É verdade? É. Tá. Como é que fica, por exemplo, o cidadão, a família, o cidadão vem a falecer, a família tem que sepultar o falecido. É? Como é que fica? Vai ter que aguardar o outro dia para poder tomar as providências? Aí que eu não sei, né? Olha o mato, você vê. Olha o mato, olha o mato. Tá, vamos, vamos olhar aqui, vamos observar aqui. Tem um caixão ali, ó. Hein? Caixão jogado ali, olha lá. Caixão aonde? Tá, vamos, 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 vamos conferir aqui. Vamos conferir. Olha aqui, ó, a situação é essa aqui, gente. Nós estamos mostrando as dependências aqui da Vera Necrópole, aqui na Praça Padre João Éfels. E a situação é essa, né? Eu já fiz uma postagem aqui, anteriormente, e não mudou nada. Olha só a situação do cemitério da Vera Necrópole, aqui na Praça Padre João Éfels. É? Sobre aí o comando do atual prefeito, Fernando Cabral. Eu gostaria de destacar que, infelizmente, o que tem ocorrido é que falta sensibilidade por parte não só do senhor Fernando Cabral, mas dos ex-prefeitos com relação ao ocorrido. Olha só a situação. É uma total falta de respeito. Olha pra você ver. Em cima, em cima de uma sepultura, de um túmulo, tá tudo sujo, abandonado. Olha pra você ver. Olha a situação. Olha só a situação. Olha aqui. Olha só. Olha só a sujeira, né? Pra todo lado. Garrafa pet. Né? A situação é essa. A situação é realmente muito, 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 muito feia. Olha só a situação. Olha só o mato. Olha só o mato. Olha só. O mato impera. Aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Existe uma identificação de falecidos ali e existe identificação de falecidos aqui. Essa placa é desse ou essa placa é daquela? Não, não é daquela. Porque tem identificação lá. Também identificação aqui. Então, é o seguinte. Então, olha aqui, ó. Olha só a bagunça, a baderna. Né? A bagunça, a baderna impera aqui no cemitério da Vena Necrópolis. Olha só a situação. Olha só a situação. Isso aí, gente. É o desrespeito com o cidadão bondes praxense, com as famílias. As famílias estão aí. A Deus dará. É fato. É fato. Olha só. Olha só a situação. Olha aqui. Essa placa aqui pertence a quem? A quem? Está fazendo o que aqui? Mato pra todo lado. Olha pra você ver o estado de conservação em que se encontra o cemitério da Vena Necrópolis. Nós estamos registrando pra mostrarmos a falta de respeito. A falta de respeito, de consideração para com os mortos, os falecidos e, respectivamente, com as suas famílias. As suas famílias. Olha pra você ter uma ideia. Olha pra você ter uma ideia. O que está acontecendo realmente. Olha só a situação. Olha só. Tudo sujo, abandonado. Olha só. Olha só. A refrigerante aqui. Olha, gente. Olha só o absurdo. Olha o que está aqui. Vê se tem lógica uma coisa dessa. Olha só aqui. Olha aqui. O cemitério está aqui. Vena Necrópolis. Praça Padre João Evers. Um caixão exposto. 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 A Deus dará ao tempo. Está aqui o caixão, gente. Não é brincadeira. Está aqui. O que será que tem aqui dentro? Deve ser o que que tem aqui? Eu vou te contar. É um absurdo, não tem isso? Uma falta de respeito, de consideração. Com quem alguém, com algumas pessoas que fizeram de um a tudo para o progresso, desenvolvimento. Que tem um passado, uma história, que tem uma família. Esse caixão está fazendo o que aqui? Nesse local. Olha para você ter uma ideia. Olha aqui. Nós estamos o que? Em pleno. Em pleno, em pleno Velha Necrópolis, aqui na Praça Padre João. E na lateral, aqui do lado, de quem está entrando, do lado esquerdo, existe um caixão. Um caixão que, se contar, ninguém acredita. Mas a verdade é esta aqui. Não é para você ter uma ideia. Aí depois vem dizer, ah, o Rosenberg é irresponsável. É inconsequente. É moleque. É sem vergonha. É vagabundo. É eu que sou vagabundo? É eu que sou irresponsável? É? Olha só a situação em que se encontra o cemitério. É mato para todo lado, gente. Vê se tem lógica. Olha aqui. Olha só a situação. Olha só a situação. Muito chegadão. Mas o Fernando deveria estar aqui para ver, constatar o que está realmente acontecendo. Além do fato de ter sido informado aqui na portaria, no acesso, na entrada, de que o senhor Fernando Cabral cortou as horas extras a todos os funcionários dos cemitérios, tanto aqui da Velha Necrópolis, como do cemitério Parque da Esperança. Hora extra, não se pode pagar hora extra, não está se pagando hora extra e o funcionário que quiser prestar algum serviço, também está impedido, impedido de receber alguma gratificação, alguma gorjeta, né? Por parte dos senhores familiares dos falecidos, ou do falecido, ou da falecida. A situação é essa. A situação real do cemitério da Velha Necrópolis é esta, que os senhores estão vendo. Olha para você ter uma ideia. Olha aqui. Vê se tem lógica. Olha aqui. Um túmulo aberto, quebrado. Olha a quantidade de mato, de mato que nós temos aqui, nesse túmulo. Olha para os senhores que tenham ideia. A situação é essa. Não tem como negar. Não existe a menor possibilidade do senhor Fernando dizer que eu estou montando, estou, estou armando para a administração. É. Fica difícil até de andar aqui, viu? Fica difícil até de andar. Fica difícil até de andar. Olha só. Olha só. A situação é essa, gente. A falta de respeito com quem algum dia prestou serviços a bom despacho, cidadão, cidadã. Falta de respeito com quem? Com as famílias, as famílias dos falecidos. As pessoas pagam taxas, impostos. Olha para você ter uma ideia. Esse túmulo afundou. Está afundando. Olha aqui. Olha para você ver. Está literalmente afundando. Vai afundar. Essa pedra vai abaixar. A continuar a dizer que está aqui vai abaixar. E a situação é essa. Não tem como negar. Não tem como negar. A situação é essa mesmo. Infelizmente. Eu não gostaria de estar no cemitério onde encontra-se diversos amigos, inclusive a senhora e a minha mãe, mostrando o que estou mostrando para Bontos Pachenses. Para você, Bontos Pachenses. Você é minha amiga. Você é meu amigo. Olha a falta de respeito. Você que tem uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, uma vovó, um vovô, um amigo, uma amiga, que foi sepultada aqui, olha para você ver o desleixo, o abandono em que se encontra. Aí vão dizer o seguinte. Ah, não. Não deu tempo, não deu tempo ainda de se fazer nada. Pelo amor de Deus. Isso é brincadeira, pô. É. Eu vou te contar. Olha só. Olha só a situação. Olha só. Olha só a situação. É mato para todo lado. É. Mato para todo lado. Todo lado. Mato. 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 Olha aqui. Olha. Hã? Te contar um caos. Hã? É, eu vou te contar. Serviço de limpeza aqui na Véia da Necrópole é zero. Olha só. Gente, querer tapar o sol com a peneira, não tem como. Não existe. Não existe isso. A situação real da Véia da Necrópole é essa. É essa. Infelizmente, é essa. Não tem como negar. Não existe como negar. É real. É fato. É fato. E contra fatos, não há argumentos. Não há argumentos. Olha só. Olha só a situação. A situação é essa. Eu fico triste. Porque a nossa derradeira morada será aqui na Véia da Necrópole ou no cemitério Parque da Esperança. E, já pensou? As pessoas que aqui moram e residem, quando vêm visitar seus entes queridos, acontecem de encontrarem essa situação. Essa situação de vexame, de vergonha, de falta de respeito para com o próximo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. No finalzinho aqui do cemitério. Olha só o depósito. São alças de caixão. Aqui estão. Eu nunca vi tanta garrafa pet. O pessoal parece que faz festa aqui. É diário. Garrafa pet para todo lado. É, vou te contar. Aqui. Até colher. Colher em cemitério. Só falta me dizerem que estão comendo aqui dentro do cemitério. A situação é essa. Eu faço um apelo aqui ao prefeito Fernando Cabral, que eu tenho certeza que, eu quero crer, eu quero crer que o senhor Fernando Cabral não tenha conhecimento dessa situação. Não tem. Porque, se o Fernando, pelo que eu conheço, soubesse do que está realmente acontecendo, ele não deixaria. Ele acionar aí o secretário responsável pela manutenção dos cemitérios, tanto aqui da Vela Necópole, como do cemitério novo, para que tomasse as providências o mais rapidamente possível. Deixasse tudo limpinho. Mandasse pintar. Olha para você ver. Olha para você ver a situação. A quem fala em mamitex, olha só. Aqui um mamitex. A colher lá atrás, mamitex aqui. Um resto de mamitex. Um finalmente de mamitex. Tudo, tudo desse jeito. Olha só. Outro mamitex. Papel de alumínio de mamitex. Garrafinhas pet lá atrás. Aqui as tampinhas. Inclusive, um detalhe importante. Essa tampinha, ela está virada com água. Aqui, olha. Isso aqui é criador de Aedes aegypti. Essa está virada. Então, isso aqui é foco de dengue. Foco de dengue. Outra garrafinha pet. E aí vai. É uma sucessão de equívocos. Para não dizer outra palavra. Infelizmente, o que tem ocorrido, o que está ocorrendo aqui no cemitério da Vela Nercópole, na rua, na praça Padre João Éfels, é justamente isto que eu estou mostrando para os amigos. Infelizmente, estou mostrando para os amigos do Blog da Cidade. Aqui está um resto de cobra. Um restinho de cobra. Está aqui. Olha só. É, eu vou te contar. A situação é essa. A situação é justamente essa. Eu estou registrando para os amigos do Blog da Cidade, o que tem acontecido aqui na Vela Nercópole. E gostaria de pedir encarecidamente ao atual prefeito, o Fernando Cabral, para que acione o secretário municipal responsável pelos cemitérios e tome as providências, pô. Isso é brincadeira. Uma total falta de respeito, de consideração com quem trabalha. Certo? Com quem trabalha. Inclusive, eu volto a salientar. Os funcionários do cemitério estão trabalhando normalmente, mas estão proibidos de receberem hora extra, não estão recebendo hora extra e estão proibidos ainda mais de receberem hora extras dos familiares. Quer dizer, a feitura não paga hora extra após as quatro da tarde. Não é isso, companheiro? Após as quatro da tarde. E não pode, estão orientados, estão obrigados a não receberem das famílias que queiram dar uma gujeta, né? Quer dizer, quem falece após as quatro tem que aguardar até o outro dia para resolver a situação. Senhor Fernando, queira, com todo o respeito, tomar providências junto ao secretário responsável. responsável por esses dois cemitérios. A velha Necrópole, aqui na Praça Padre João Éfels e também lá na velha Necrópole, na Avenida Martinho Campos. Eu vou constatar aqui, vamos ver se está no mesmo lugar aqui. A última vez que eu estive aqui, existiu uma placa. Uma placa da Praça Padre João Éfels, que estava aqui. Vamos ver se ainda está no mesmo lugar. Aqui, está aqui no mesmo lugar. Não se tomou nenhuma providência. A placa, gente, essa placa aqui, essa placa foi construída em homenagem, essa quadra esportiva, foi construída em homenagem aos saudosos moradores e incentivadores do esporte e do lazer na região da Praça em Confidência. Ela foi feita pelo Arul Queiroz. Foi colocada dia 1º de junho de 2000, pelo prefeito Arul Queiroz. Olha onde é que está a placa. A placa está onde? Está aqui no cemitério. É? Está no cemitério. Está no cemitério. Vamos ver aqui, aqui. Deixa eu ver aqui. É, olha só. Olha a quantidade de... Nós estamos no cemitério, está aqui, ó, cemitério. É? Olha a quantidade de latinhas. Latinhas de bebidas, né? De refrigerantes. Olha só a situação. A situação é essa. Não tem como negar, gente. Está no mesmo lugar. Aqui. Garrafas. Três garrafas de cerveja. Três garrafas de cerveja. E a situação é essa. Aqui, o depósito, né? O depósito. Aqui o depósito, onde os funcionários deixam suas coisas. E eu peço mais uma vez, encarecidamente, ao senhor prefeito Fernando Cabral, que eu tenho certeza, quero crer, que ele não saiba da real situação desse cemitério. É? E que ele mande, determine, mande não, determine, determine o responsável pelos cemitérios, não só da velha Necópoli, mas também do cemitério Parque da Esperança, para que tome as devidas providências com a maior urgência possível. Em respeito, principalmente, principalmente, aos falecidos e, especialmente, aos familiares dos falecidos. Tá legal? Tá aí. É uma postagem que eu não gostaria de fazer, mas que faço, para mostrar aos amigos do blog da cidade, a real situação em que se encontra o cemitério Parque da Esperança. Não. Cemitério Vela Necópoli. Eu dou aqui, por encerrado, esta postagem, este vídeo, mostrando a todos que nós estamos aqui, na Vela Necópoli, de fronte à Praça Padre João Éfels, juntamente, interligada com a Praça, a Praça em Confidência. E, de frente, de fronte aqui, o cemitério da Vela Necópoli, nós temos isso aqui, ó. Esse montão de entúdio. Um abraço. Infelizmente, a realidade é essa. Eu fecho aqui e volto a qualquer momento. E, de frente, de fronte aqui, o cemitério da Vela Necópoli e 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 o cem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto